Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui, com um álbum que foi lançado no dia 12 de junho, dia dos namorados, de 2024. Uma data bem apropriada, porque várias das canções são de sofrência, mas não sofrência no ritmo sertanejo ou a rocha. Muito pelo contrário, aqui você tem ritmos que vão desde samba a tango, a pop, meio com cheiro de anos 80, a forró, um monte de coisa. Baladas... Bom, sempre que eu comento sobre álbuns de R&B, de soul music, e quem acompanha o meu canal sabe que eu comento bastante, porque eu adoro divas negras, eu geralmente falo assim que R&B é território de sofrência, né? E aí o mineiro Sérgio Pererê... Durante o isolamento social lá da pandemia, ele começou a ter a mesma ideia que eu tenho. Sofrência não está restrito ao que a gente chama... Hoje em dia, aí, do Arrocha, tá? Sofrência está indo com qualquer tipo de música, desde o Chico Buarque até... Carlos Gardel, tudo. E então, enquanto rolava... O isolamento social... Bem mais forte do que as lágrimas... No outono de 2020, essas canções começaram a ser gestadas. Ele disse que começou a prestar mais atenção nesse estado de sofrência geral que a gente vive. Dói, 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 dói. Olha pra dentro do coração, seu vazio dói, 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 dói. Quando ele começou a prestar atenção na trilha sonora dos vizinhos dele durante a pandemia, era sempre, muito frequentemente, músicas de sofrência, mas não necessariamente nos ritmos que a gente associa a sofrência hoje, né? Hoje, em 2024. E aí, então, este álbum... E aí, como ele... Os arranjos são leves, né? Aí, então, ele começou a chamar cantoras para compartilhar com ele essas letras. Como, por exemplo, a Mônica Salmaço. Então, aqui, das 14 faixas que tem esse álbum, que dura mais de 50 minutos, tem bastante material, ele explicou bastante coisa para fora ainda. Ele chamou uma cantora para cada faixa. Então, a gente tem Fernanda Takai, a Letrux, tem Criança, tem a Nath Rodrigues, que eu já trouxe aqui no canal. Eu geralmente falo mais das cantoras que eu trouxe. Os Fits, que eu trouxe no canal, né? O Sérgio Pereira já apareceu aqui também. E aí, o som vai para a África, para várias regiões do Brasil, para a América Latina. E aí, temos, então, as canções de outono, A Sofrência, segundo Sérgio Pereira. Beijo de adeus! Tango! Uau! Passeando por diversos universos musicais, né? Para mostrar que a sofrência está em todo lugar. Gente, escuta aqui no Spotify. Então, é bacana porque você consegue acessar a obra de todo mundo que canta com o Sérgio Pereira, né? Aqui, a Letrux, em termos de capoeira, sei lá. Então, é assim, é um álbum multi-instrumental. Até porque o Sérgio Pereira é multi-artista, né? E dá para conhecer vários trabalhos. Dá para você construir sua teia. E é Fernanda Takai, seguindo em frente. Dueto com a pergunta. Bom, de repente, você consegue ouvir a Fernanda Takai e as outras ouvindo o álbum. Tchau! Tchau!